VOOGO FIOTE, O MAIS BRAVO DO YOUTUBE E CÊ VAI QUERER O MEU BEIJO NA BOCA DO NADA CÊ ME LIGA PRA FAZER AQUELAS COISAS Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca E quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa E CÊ VAI QUERER O MEU BEIJO NA BOCA DO NADA CÊ ME LIGA PRA FAZER AQUELAS COISAS A PEGADA DO BOQUINHA QUE TE DEIXA louca É O L-BEAT, NO TOQUE DO SÃO É O L-BEAT, NO TOQUE DO SÃO EStra Dans CÊ Eu sei que já é tarde, o dia é tarde Mas eu sei que já é tarde, mas eu sei que sempre se esconder Responde essa mensagem Graba é o exalante, só solta a rede É o LB no toque do som, no toque do chão Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Graba é o exalante, só solta a rede É o LB no toque do chão, no toque do chão É o LB no toque do chão, no toque do chão, no toque do chão E o LB no toque do chão, no toque do chão, no toque do chão, no toque do chão